Eu fiz o coração pedindo a São João Pra me dar felicidade e tranquilidade ao meu coração Eu fiz uma oração pedindo a São João Pra me dar felicidade e tranquilidade ao meu coração A terra inteira iluminou-se com fonteira Iluminado está também meu coração Eu sou triste igual a nós Que vive na ilusão implorando a São João Eu fiz uma oração pedindo a São João Pra me dar felicidade e tranquilidade ao meu coração Eu fiz uma oração pedindo a São João Pra me dar felicidade e tranquilidade ao meu coração A noite é lindo, o céu está todo estrelado No firmamento mil balões estão vazando Eu fiz uma oração pedindo a São João 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 Eu fiz uma oração pedindo a São João